Olá, cara telespectadora, caro telespectador da Rede Previdência. Eu tô vindo aqui trazer um recado muito importante pra você que é vigilante e você que estuda o tema, né? O tema dos vigilantes, especialmente o tema vigilantes e o Supremo Tribunal Federal diante da reviravolta chata, adversa, problemática que a gente tá tendo e que a advocacia está enfrentando. Na segunda-feira passada nós fizemos um debate e o debate foi tão participativo que nós não conseguimos dar resposta a todas as perguntas. Então, na próxima terça, depois de amanhã, às 18 horas, nós vamos estar num programa ao vivo e neste programa nós vamos responder as perguntas que faltaram, mas também se você tiver sua pergunta pra fazer, você pode fazer na hora, tá? Eu e doutora Ana Isabel Jordão, né, de Salvador, grande advogada de Salvador, vamos estar ao vivo lendo as perguntas que foram feitas e que a gente não conseguiu responder no programa. Realmente a participação foi incrível, foi maravilhosa e a gente não conseguiu dar conta, mas o nosso compromisso de manter você informada, informado, né, é muito grande, é muito sério. E por esse motivo a gente resolveu fazer um programa extra, uma edição extra ao vivo, né? Se na segunda-feira nós trouxemos Adriane Bramante, Cacá Domingos e Almir Reis para esclarecer o pesado de dúvida, agora a gente vai pegar o que faltou para dar esclarecimentos, né? Enquanto eles fizeram análise mais profunda, mais global, a gente vai no ponto a ponto respondendo as perguntas do nosso público. Como não perder? Como não perder, né? Você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, o vermelho, ativa o botão vermelho e em seguida ativa o sininho todas as notificações. Se você assinar todas as notificações, quando o programa estiver no ar, você será informado. E além do que, a Rede Previdência tem muita informação e conhecimento e aí você se mantém informado sempre. Então faço o convite a você para se inscrever no nosso canal, para participar do nosso debate, fazer sua pergunta. Se você quiser, você já pode também colocar suas perguntas aqui, né? E curta e compartilhe esse vídeo, que é uma forma de você apoiar o nosso projeto. Um forte abraço e uma semana muito positiva para você. Até breve.